Fala minhas lés, tudo beleza? Eu espero que sim. E se não tiver, eu tenho certeza que essa notícia vai animar e muito vocês. Porque pelo visto, a Globo está atendendo os nossos pedidos e vai trazer mais um casal sáfico pra gente. Só que dessa vez, não vai ser em uma novela, mas sim em uma série do Globoplay. E as atrizes escaladas pra fazer esse casal são ninguém mais, ninguém menos que Paola Oliveira e Nanda Costa, que prometem protagonizar cenas quentes na segunda temporada da série Justiça. Na trama, Milena, que vai ser interpretada por Nanda Costa, vai parar na cadeia por um assassinato cometido pela empresária musical Jordana, interpretada por Paola Oliveira. Na série, a história das personagens começará quando Milena rouba um carro. Quando chegar em casa, ela perceberá que há um homem no porta-malas. Trata-se do meio-irmão de Jordana, que ela tentou matar para ficar com toda a herança do pai. O rapaz, agonizando, dará algumas pistas do que aconteceu. Milena, então, tentará se livrar do corpo, mas acabará flagada pela polícia. Apesar de alegar que apenas roubou o veículo e que não tem ligação com outro crime, será condenada mesmo assim. Durante os sete anos atrás das grades, Milena conseguirá juntar as peças e descobrirá que Jordana foi responsável por tudo. Quando sair, Milena logo irá atrás de Jordana, que é uma empresária bem-sucedida de Piseiro. Então, em troca de seu silêncio e de manter escondidas as provas que incriminam a milionária, Milena exigirá que ela lance sua carreira de cantora. Assim, as duas ficarão muito próximas. E segundo a própria escritora da trama, as atrizes terão várias cenas de beijo e aparecerão juntas na cama. E é isso que a gente espera, né, pessoal? Porque já está mais do que na hora da Globo dar esse gostinho para a gente, não é mesmo? Mas agora me digam aí, quem mais já está ansiosa para ver esse casal, hein? Comenta aí. Eu vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Bye, bye!